O destino não quis a gente junto pra sempre, mas foi um privilégio me encontrar com você. Tudo aconteceu tão rápido e de repente, mas foi suficiente pra eu nunca esquecer. Todas risadas, todas as falas, não foram ensaiadas, tinham de acontecer. As minhas lágrimas não foram puxadas, prefiro sofrer do que nunca conhecer. Teu olhar bem de perto e a força do teu beijo, nesse novo perfume do teu cheiro comer. Saiba que mudou meu velho mundo pra sempre, se eu viver outras vidas vou lembrar de você. Imagino momentos, viagem no tempo, crio uma vida em que estou com você. Me sinto lento, triste e cinzento, quando percebo que não está por aqui. Mais perto vou estar, quando lembrar do teu grande coração. E até sem perceber, que mesmo longe, seremos eu e você. O destino não quis a gente junto pra sempre, mas foi um privilégio me encontrar com você. Tudo aconteceu tão rápido e de repente, mas foi suficiente pra eu nunca esquecer. Todas risadas, todas as falas, não foram ensaiadas, tinham de acontecer. As minhas lágrimas não foram puxadas, prefiro sofrer do que nunca conhecer. Teu olhar bem de perto e a força do teu beijo, nesse novo perfume do teu cheiro comer. Saiba que mudou meu velho mundo pra sempre, se eu viver outras vidas vou lembrar de você. Imagino momentos, viagem no tempo, crio uma vida em que estou com você. Me sinto lento, triste e cinzento, quando percebo que não está por aqui. Mais perto vou estar. E até sem perceber, que mesmo longe, seremos eu e você.